Música É pra falar no jogo? Eu não lembro É bom, é bom Alô, tá me ouvindo? Calma, calma Eu preciso achar o botão Pressionar, é ver Tá me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Fala Alan, se o senhor é me ouvindo Alan, Alan Ah, Paulo, Paulo, tô ouvindo Paulo Olha, fala de longe Calma aí, deixa eu ver se eu ouvi de longe Deixa eu ver se eu ouvi de longe Sai de perto de mim, cara Tá bom, tá de longe Tá ficando longe, tá ficando longe Cala a boca, senhora Eu quero ouvir o Alan Calma, Paulo Que isso, cara Por que o vestido tá com a skin do Dino, mano? É, você tá com a skin do Dino, mano O cara tá com a skin do Dino Bom, fechou Eu também, não Eu sou eu Ó, lê as cartas aí O Alan parece mais do Dino O jogo tem em português, Paulo Pelo amor de Deus Olá, João Pode procurar aquela caixa de gravadores Enquanto fazes isso ou o fantasma Encontra essa caixa E o Lenny fica-te a dever A carreira de tiro não pode estar sempre A perder os prêmios, Johnny Gente, tá em português de Portugal, mano Mano, mas o meu não tá traduzindo essa carta Pode procurar aquela caixa de gravadores Enquanto fazes isso O fantasma é o que tá lá Ó, tem mais carta aí pra ler, mano Ah, não, é um guia Tá todo mundo te ouvindo? Ó Que barulho é esse, velho? Os cabos são piores Mano, essa mina falando tá me deixando puto, velho Cala a boca, velho Pelo amor Entra, 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 entra Cara, mas eu entro muito devagar Tem que ligar o gerador, então? Não entendi Eu não entendi também, mano A gente vai descobrir agora Tá, tá Tá, tá bom Aqui, aqui tá mais calmo Dá pra ouvir Aqui tá melhor, aqui tá melhor Ó Graças a Deus, mano Aqui, ó Tem um negócio aqui, ó Tem um negócio aqui, ó Nossa, tá muito sensível Me espera, gente Se vocês só for embora Desculpa, capa A gente não aguentava mais Ah, a lanterna aqui, ó Ó, pega a lanterna Pega o gravador Agora consegue só ouvir cacetes Peguei uma lanterna Agora dá pra ouvir cacetes Onde que eu ouvi cacetes? Tem que pegar o cacete na mesa Ah, agora eu consigo ouvir cacetes Como eu ligar a lanterna? Cacetes, faz? Como eu ligar a lanterna? Bota na mão direita Bota na mão direita Aperta a 1 Residência do Spear 10PM Sunday Eu tô mexendo Eu tô mexendo Eu tô indo para a área de praia de praia de praia de praia de praia Isso Calma Ai, caralho Que susto de novo Que susto, mano Que pateta Calma, cara É porque é um labirinto Labirinto é susto, cara É, labirinto é de Labirinto de terror Qual cogumela? Alguém come? O Mário Ele come, mano Ele come, mano Olha, aqui o caminho É só seguir as lâmpadas acesas, tá? Eu lembro Esse jogo foi o da onça Eu lembro da pintada Nunca esqueci Ai, que gostoso Ah, mano Gente, quem tá me seguindo? Vocês são burros? O Paulo é O Paulo, cadê o Paulo? O Paulo já zerou o jogo, tá? Só queria... Ele zerou o jogo já Ele zerou o jogo já Não, ele foi ali pra trás Ele entrou à direita aqui, ó Ah, não Pior que ele foi pro lado certo ali Tem esse saída, Alan Vem cá Ele foi pro lado certo Eu quero abaixar minha sense Cadê? Cara, gente O Paulo sumiu, viu? Ele zerou o jogo O Paulo de novo, cara Ele foi pro lado certo Ele foi pro lado certo É pra ir pra onde o Pato tá falando? Gente, eu me perdi Que Pato falando, louco? Onde tem Pato? Sensibilidade do rato, é Ô, cabeça do tabaco Cheguei, cara Eu tava mudando a sua frente Não andamos nem aqui Nossa, Paulo Impressionante mesmo Caramba, Paulo Uau, eu caguei na minha cueca aqui, tá? Eu tava mudando a sensibilidade do rato, mano Uai, não era... Não era da rata? Tá me esperando você Eu não tenho necessário Eu não tenho necessário Cara, é aqui É aqui, sempre Foi no caminho certo Foi seguir o Paulo A gente se ferrou agora E foi seguir eu, cara Você tá saindo a fumaça da boca do Alan Eu tô achando que ele tá usando vape É porque eu tô pensando muito, mano Aqui, ó Tem coisa aqui, ó Acontece isso, meu É a pausa do cigarro Gente, eu vi o homem Que homem, cara Achamos É aqui Caralho, eu até pulei Nossa, que susto Ai, caralho Esse barulho é muito alto, velho É assustador E que tal, Lão? Obrigado Pra que que servem esses carderninhos? 5 de 30 Ah, é só pra pegar pra... É colecionável, né? É pra não correr no escuro, é isso? Eu tô correndo, mano Ó, eu vou pra direita Vocês vão pras esquerdas, tá? Não Vamos pra todo mundo pra esquerda Você quer mais jogos, pá, mano É? Tá bom É, é melhor Você só voltou, né? Tava fechado Caralho Ai, que susto Tomou, né? Tomou que susto Tomei, eu tomei Que eu não tava com o botão no microfone Cadê o Faw? Gente, o Faw sumiu Mano, o Faw sumiu, velho É impressionante Pô, não tem um rádio pra gente conversar pelo rádio? É, exatamente Eu ia perguntar isso Aí, ó Ó o susto, hein? 3, 2, 1 e... Ah Ó o rádio aí, ó Ó, objetivo atualizado É cigarro? Ah, não é não Ah, não é não Caramba, vocês estão na fissura, né, galera? Calma, calma Para, para, Alan Para, calma Para, para, para Cara Tá falando da bússola Que bússola? Ah, tem uma bússola Como é que eu uso a bússola? Ah, o 2 Olha, para mudar a cor Ou eu sou o rosa Eu sou o rosa Tá? Eu sou o verdinho Como que muda a cor? Botão direito Eu sou o azul Eu sou o rosa Pau, o menino acabou de falar que ele é o rosa Eu sou o vermalho O peixinho falou que era o vermelho também, Pau Não, eu falei que eu sou o verdinho, pô Eu sou o vermelho Eu estou jogando no chão, cara Como é que pega o revólver de novo? Eu esqueci Cara, eu estou jogando no chão É infinito isso aí Para pegar o revólver tem que achar Ele já está na casa de vidro Ah não, é a lanterna A lanterna Como é que bota a lanterna na mão? Nossa Ah, tem coisa aqui, ó E aí, qual que é a... Ih, aqui está em obra Está em obra Está em obra, volta É, está em obra Está em obra mesmo Investigue a zona restrita É nosso objetivo É aqui a zona restrita É só entrar Mas é um Zé Ruela, né? Ah, eu não estou vendo a lanterna do Alan Para ele me assustar, não Imagina, olha só Cara, desculpa Eu não descobri como é que ele desliga, mano Um dia eu vou descobrir Ah, é um, aprendi O cara escondido Um pacho de luz Saindo do mar Cara É aqui, ó É aqui, ó Ó, o vestígio Ele foi jogando os docinhos Opa Opa Eu vou jogar Aqui, ó Aqui, ó O segredo Hum Não 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 A palavra Estava nas estátuas Mais pra dentro Labirinto É E Estrelas Estrelas Só escrever estrelas aí Dá licença Claramente não é estrelas Porque a última é um E, né, cara É S, seu cu de burro Coloca então estrelas Então Eu não sei usar o bagulho, cara Eu não paro de jogar negócio É Para de jogar A gente tem que ter resposta aqui, ó A resposta tá nas estátuas, Alan Pelo amor de Deus Cara Eu sei a resposta, é estrelas Não é à toa que você tá com o chapéuzinho de burro Cara, eu sei que eu tô Mas é porque eu também sei a resposta Qual que é a resposta, então? Vai Vai aí, ô foda Já percebi Tivemos umas placas de pedra pra isso funcionar Agora qual é o raio da palavra passe? Passe Giant Maze, Open Form Será que é uma pista em algum... Ih, a palavra vai ser em inglês, hein? Quem fez intercâmbio? Levanta a mão O Cap fez, cadê ele? O Cap fez Cap 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 Cap, você fez intercâmbio A gente precisa de alguém que fale inglês Ô Cap, você fez intercâmbio Sim, eu fiz intercâmbio Que que é? É, dê-me uma dica Dê-me uma dica É do que? É... A mãozinha aqui pra fora Que que é isso aqui, ó Que que é isso aqui? Ah, mano Só tem beijão Oh, oh, oh O que que é isso? É o carrinho É o velotrol É o carrinho do coiso, mano É o carrinhozinho Mano, não tinha um jogo que a gente... O jogo que era de terror também Aí tinha um juninho Num velotrol Não lembro De falar que eu não lembro O que que é essas caveiras? É o Olavo Ah, tem letra nas estátuas Mas isso não é uma estátua, cara É uma caveira, seu louco Isso, crânio É um crânio Tem letra? Onde que tem letra? Eu não sábio Não tem letra O Fó é Zé Ruela, ô Cap Aquilo não é uma estátua E agora pra voltar pro lugar? Pô, é andando, né? Ah Aqui é a estátua Letra Isso aqui é um pelo ou é um... Caralho, eu não sabia o que... E aí você vai achar a saída uma hora ou outra Ô, Paulo, você que entende essas coisas aqui O que que é isso aqui? Ah, não tem ninguém esconde no labirinto, mano Gente, achei uma casa Gente, achei uma casa Olha lá Olha lá Cara, eu tô ouvindo Vocês não tão nem pegando as fitas pra ouvir a história, cara Pega as fitas ali Eu tô pegando, eu tô pegando, Zé Ruela Como é que vai pegar se você já passou na frente com esse inspirador ligado? Olha, eu só vou pegar a fita se você pegar a folha Tem um cara que tá na frente Assustador, hein? Que voz, né? Tem mesmo, onde? Ó, descobriu um mecanismo qualquer aqui Ficou tudo a brilhar Será que controla alguma coisa? Não, agora fala que o sotaque ponto gris, vai Desculpa Morreu Desculpa Eu lembro dessa parte É Q, é Q é a primeira Calma É Q, é Q é a primeira Meu Deus, a luz quebrou, mano Eu tô sozinho, eu saí correndo Por que eu fiz isso? É Q, 23 Ah, eu tenho que acender todas as Calma, eu tô resolvendo o enigma aqui Tem que acender todos os negócios Você é o Celbit? Sim Gente, diz isso Alguém resolve esse enigma? Eu sei, eu sei como resolver Quer ver? Ó a estátua aqui, ó Tem mais uma fita Olha lá, ó o que tá escrito Resolveu mesmo Calma, calma Esse mecanismo parece ser velho Duvido que o Johnny tenha feito isso A feira nunca conseguiria dinheiro pra isso Ah, acende só os adjacentes Então é fácil, é fácil Deixa tudo apagado em volta E só o do... Não, vesti, deixa eu resolver, cara Você tem que parar de ser burro, mano Não tava, não tava Aí, ó, pronto, ó Ó, ó, ó Faz aí então, vamos ver Ó, desliguei aqui primeiro E aí, ó Você tem que pensar o seguinte Você desliga Aqui, tá ligado? E aí você acende As pontas verticais primeiro É assim, viu? Olha, falta um Quase, quase Faltou um, mano Calma, calma Eu resolvo, eu resolvo Calma, calma, calma Eles tão me atrapalhando, né? Vai, gente Cadê o Faw? O Faw não é inteligente? Eu ia fazer Eu ia fazer O Alan mexeu tudo aqui, mano Pronto, pronto Faz aí, Faw Ele nem sabe o que ele tá fazendo, o Cap Olha lá Ele enviou a instrução aqui no papel, mano Ele enviou Pronto Agora vai, só terminar Pera, a gente tá trancado É, não tem pra onde ir Para, para de apertar, mano Cara, tem que ser um de cada vez, mano Deixa eu, deixa Deixa apertar Vai, VX, pisa lá agora Calma Calma Cara, o VX não vai conseguir resolver, mano Me respeita Calma, tem que desligar Ah, não, tá certo Calma, calma, calma Não, 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 não Tá certo, aperta esse Aperta esse E daí você receber aí agora Nossa, que raiva, meu Cara, eu achei que dava, mano Eu tive um imprevisto, tá ligado? Não, não, não Pronto, vai Alan, pisa aí Calma, calma Calma, é só apertar de novo, olha Pronto Não, não, não Tá certo, tá certo Aperta aí Desliga aqui E aí agora liga aqui E aí liga aqui Ah Pera, aí Aí acabou Ah não Quando pisar não vou fazer mais Foda-se Cara, pra ajudar Eu tô querendo ajudar Ó, o problema é que você não tá ajudando Você tá atrapalhando, mano Tá ligado com o famoso Não ajuda, mas também não atrapalha É o seu caso, mano Você não ajuda mais Você faz mais isso do que eu Ah, mas eu sou sincero Pelo menos eu falo que eu tô atrapalhando, né Aí Poda-se, eu vou sair pisando tudo Gente, a gente tem que usar o cérebro Senão a gente não vai resolver Não, vai dar certo Ó, vamo Sim Vamo, vamo Mano, se der certo Vai, vai Não, assim vai dar Assim vai dar É só ir pisando tudo Que uma hora vai Vai, vai, vai É sim, vai Vamo lá Pera, pera Deu certo, deu certo Agora a gente já pisou 10 vezes, né Então Aí, ó Quase, quase Parou, parou Aí, ó 3, 2, 1 E foi Não, não Agora deixa o pai fazer, vai Deu certo A porta abriu A porta abriu A porta abriu Mas ele é um blefador mesmo Cara, ai Mano Por que a gente ainda chamou Alan, viu Porque Calma, calma, calma Pisa isso aí, Alan Pisa isso aí Piso, piso Cara, a gente não vai passar Do primeiro pouso Pô, há 3 anos atrás Vocês eram mais inteligentes, né Pisa de novo aí, Alan Pisa aí, Alan Já pisei, cara Pisa aí, VX Na ponta aí Pisa na ponta lá, VX Pisa na ponta lá, VX Vamos parar e pensar Pisa aí, VX Calma, pisa Ah, mano O cara tá atrapalhando tudo, VX, mano Ah, não tô, mano Nossa Pera, pera Pisa na ponta lá Na ponta, cap Tati, vai ser difícil, viu, mano Gabriel, brilha para os 37 Jefim, brilha para os 11 Calma Adum, brilha para os 6 Saravac, brilha para os 6 André, brilha para os 22 Pisa aí, Alan Piso, piso Vai, pensa aí, vai Vai, Fal, você é inteligente Você consegue, Fal Você fez engenharia civil Cara, cada um tem um minuto Para tentar resolver O Fal já perdeu um minuto dele Quem que é o próximo? Vai Caraca, não sabia que eu tinha um minuto Pera Ah, não Entendi Ah, você entendeu Ah, é o cap agora Um minuto, cap É adjacente É todos os blocos adjacentes Ah, vá Não tá escrito isso na nota não, né, Fal Ninguém me falou para ler a nota Aí, olha Vocês precisaram ler a nota Para fazer que é adjacente Nem se resolver Eu descobri sozinho É, só preciso de 20 minutinhos aqui Para descobrir, né Cap, falta só o do meio, mano Falta só o do meio Você tem algo Você tem algo aí O do meio é difícil Como é que faz? Acabou o seu tempo, cap É vez do VX Vai, VX Calma, deixa eu pensar E porra é adjacente? É, agora os adjacentes Mas o adjacente vai tirar o... Não, deixa eu Ah, caralho, o que é isso? Aí, agora pisou em tudo Puta merda, velho Ah, mano, na moral, cara Aí deu caralho mesmo Mano, é muito fácil Ô, sério, eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Nossa, eu já sei Mano, a gente é muito burro Meu Deus do céu, cara Como pode ser tão burro? Ah, o VX ia perder um minuto Sou eu agora, né Sou eu Não, sua vez, irmão Eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz? Não fez, VX Agora É só ir lá do meio Vai, VX, vai Não é, porra Ah, dá licença, vai Sai, sai Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Sai, sai Sai, VX Sai, sai Sai, sai Não, VX, VX Confia em mim Ah, o VX me atrapalhou O VX me atrapalhou, mano Sai, sai Cara Eu não fiquei atrapalhando a vez de ninguém Eu martelo o rosto do caralho Então, para de me atrapalhar, hein, porra Eu não atrapalhei ninguém Por que vocês me atrapalham? Pelo amor de Deus, irmão Se toquem Não, pelo amor de Deus, digo eu Você não tem capacidade Você não tem capacidade Respeita quem tem Não quero, não quero, não quero Não preciso Eu não preciso ver nada Calma Fica quieto, porra Ei Pronto, ó Resolvi Se liga, se liga Tá bom, vai, vai você Vai você agora Tenha ordem, pau Você é o próximo, nem bem Quem que é o próximo? É o pau, né É verdade, é o pau Não vai dar certo Não, ela pisa nesse Agora vamos no meio O cap atrapalhou Nossa Ah, mano Mano, deixa tudo apagado Deixa tudo apagado, ô caralho Deixa tudo apagado, essa porra Deixa tudo apagado, essa porra Pronto, pera, pera, pera Aí Caralho, pau Boa Cara, tem que ser o nosso engenheiro, né mano Tem que ser o nosso engenheiro do grupo, né mano Engenheiros do Havaí, mano Ah, cara Por isso que eu confio no FAO pra construir um prédio A gente andou em círculo, tá, porque Calma, a gente tá aqui Eu falei, cara, que a gente andou em círculo E aí, alguém pegou os números? Ninguém viu a solução, né Ninguém viu a solução, ninguém viu a solução Ninguém viu a solução, ninguém viu Cara, qual que é o problema desses incompetentes, velho Ô, o Alan é o VIP da parada Porque só ele que tá com roupa de civil Vocês não trocaram de roupa? Como é que gira essa porra? Ah Gente, aperta aí É, mas agora não adianta, gente, tá? Gente, tem que ir lá pegar o bagulho, cara Gente E que, ó Sério? E que, ó Eu vou lá ver a estátua Porque vocês são muito devagar, mano Na moral Vou com você, Fá Vou com você Porque os caras vão ficar ali tentando o bagulho Pernando tempo Em vez de só pegar o negócio, né É Gente, voltei Sabe a resposta Eu sei Sabe mesmo? Vai, manda aí, manda aí É a música da Pitty Eu vou equalizar você Numa frequência Que só você sabe Eles foram buscar o negócio? Eles foram buscar, sim É, S Bota, é, S Aí, vai Qual que é a última letra? S Como é que você sabe? É, S Tá aqui no papel, né, burro? Tá resgado ali, ó Estou olhando É, S e começa com E, Q É Tá Mas em que língua que é essa palavra? É em português? Quantas letras do alfabeto tem? 23, não é? 26 Cara, tem Depende do alfabeto O meu tem umas 40 letras E, Q É verdade É, Q 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 Eu não posso ler o chat Porque o chat já tá dando a resposta Com certeza É, Q 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 Oi Bota o pinto suave Você acerta rapidinho, mano Bota o pinto suave aqui, então Eu tô tentando Deixa eu pensar aqui Cara, eles não acharam ainda a resposta, não? O que foi? Equalize Equalizes Mas que língua que é essa porra? Em português ou em inglês? Equalize Mas termina com S Equalizar Equalizar, vai Equalize Equalize Não? Não, mano É com S É com Z É com Equire Equa 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 Equ 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 Cara Vestis, eu não sei Eu não sei Vai lá, vai lá, vai lá Com os cara Gente, eu não sei Que letra que é Não sei qual que é a palavra, mano Não sou bom de palavras Equ 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 Eq Eq Ectris Equ E que... E que fires... E... E que... E que... E que... Esqueci... E que... Gente, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Oh, seus porra, cadê vocês? Ah, mano, meus amigos incompetentes ainda sumiram E eles não sabem a resposta Isso que é o mais triste, tá ligado? Caixa, eu não posso ler o chat Vocês podem dar backseat, velho Porra Cadê os caras, velho? Eu não consigo Cadê o Paulo e o Caper Os caras sumiram, mano Mano, vai procurar eles Você não achou eles? Cara, é muito longe Eu não achei Tem um livreto aqui atrás, ó Ah, eu peguei Mano, acabou Não sei, não sei E que... Eu vou procurar no Google palavras que começam com palavras romanas, latins, latim que escreve com equines Equites Equites E... Es... Equi... Palavra Palavra Vamos nós dois lá procurar Ah, o que você acha, duas pessoas é mais fácil do que uma só O que você acha? Hein? Bora O que você acha? Hein? Bora Hein? Latim básico Hein? E aí, gente? Vocês não acharam ainda? Achamos Achamos a palavra Equinoxis Vocês estavam aqui só esperando seus mundos Eu tentei Eu não falo latim, porra Não é possível Os caras pararam Eu fico... Eu não parei Eu fiquei tentando Eu tava procurando até no Google palavras em latim Não, não sei Por que você só não andou pelo labirinto pra pegar a resposta? Porque vocês já foram É um trabalho em equipe, isso A gente quase morreu pro monstro lá Meu Deus do céu, cara Pelo amor de Deus, cara A gente quase morreu pro monstro lá Cara, me poupe Ué Ué Alô Ó, tem uma fitinha aqui, hein Olha, você tá vendo a folha aí? Olha, cara Arrasgado que eu te dei Cara, o cara tá três horas falando da folha, mano Não, falei só essa vez Não foi porque eu ouvi já antes, tá? Eu ouvi antes, tá? Agora isso deu mole Não, cara É porque eu achei que a gente tava num ambiente de adultos, né, mano? Ah, pá Eu não sabia que eu tava num ambiente de escola, né, mano? Essa lanterna não é nada Mas você tá? É, eu acho que eu entendi Entendi, eu entendi, mano E aí, quem que vai andar junto comigo, mano? O Cap, hein? Você já tá com ele? Os inteligentes andam junto Ixi, então Cap, você não tem grupo aqui nesse lugar, né? Uh, burro! Joga nele, luzinha! Joga luzinha! Mano, ele acabou de se chamar de burro, vestir isso Calma! Acabou de se chamar de burro Eu falei Mano, você é muito burro Você me chamou de burro? Cara, eu sei Por isso que eu faço parte desse grupo Ô, eu sou o rosa, eu esqueci Ó, o Cap já vai se perder Tá aqui, tá fechado Beleza, beleza Cara, falei errado Me maltratam, me maltratam Laguei, laguei, laguei Porque eu sou gostoso, entendeu? Você é mó feio, cara Eu lembro desse enigma Eu lembro desse enigma Tem algo atrás dos portões Eu consigo ouvi-lo respirando, Joana Eu lembro desse enigma Mas qual que é? É o enigma do medo É o enigma do medo Olha ali, olha ali Olha ali o bicho Não vejo nada Eu não sabe É aqui, é aqui, vestir isso Lembra, lembra Lembra desse? Foi aqui que eu falei da onça É, foi aqui Ó, se mais alguém encontrar Trancar aqui dentro Peço desculpas Estou a fechar o portão atrás de mim Aquela coisa está perseguindo-me Desde que puxei a alavanca Consigo ouvir os pais E respiração rouca Tenho que ficar longe daquilo Não tenho certeza Se consigo continuar sabendo Que me está a seguir Parabéns Agora o monstro vai vir atrás da gente Meu príncipe O que ele fez? Ó, o pedestal vazio Requer cinco medalhões É, destranca o portão principal Escondi no labirinto Terreno lavrado Certo Estufa Jaula Certo Recreio Quinto A gente precisa de cinco Cinco negócios Cinco medalhão Agora vamos procurar Esse portão abriu agora Abriu Cuidado com a gente Cuidado com o Tchupaco, mano Tchupaco? Bota no Tchupaco O Tchupaco O Fal morreu O Fal morreu Cara, labirinto é um bagulho zoado Né, mano Meu Deus, mano Eu tô sozinho no labirinto Eu tô me sentindo Cedrico Diggory Alguém morreu mesmo Alguém foi incompetente Na moral Harry Vamos pegar o troféu juntos Gente, me perdi, mano Alô Alô Achei 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 É os campos Os campos Tem um medalhão Meu Deus Tem um Nossa, na barriga Era o defunto Peguei um Peguei um Peguei um medalhão Será que nessa casa Tem alguma coisa também? Deve haver alguma coisa Debaixo da casa Não estou a imaginar coisas Os barulhos As alucinações O Ethel está a esconder Alguma coisa Algo sombrio Ainda não encontrei A sepultura Do primeiro marido dela Ela não me diz Onde o Miles foi enterrado Vou escavar em todo Lá nessa propriedade Ela não se consegue Esconder Da vila pra sempre Miles Morales Eu fiz meu trabalho já Os caras não pegaram Mais um medalhão Eu fiz o meu Eu peguei meu medalhão Será que nesse jogo Há quanto tempo? Não sei, meu príncipe Lola sobre a plus 34 De chavose a plus 28 Um beijo, mano Perdi Ela não está se cagando De medo? Nossa, irmão Você não tem noção Olha aqui na minha cara Não dá pra ver Que eu estou em choque Só assim Não consigo nem jogar, mano 100% em choque, mano Achei o próximo Achei o próximo medalhão Mano, meus amigos São muito incontentos Mano, eu peguei dois Os caras não pegaram nenhum Velha maluca Ah, meu Deus Que velha maluca Meu Deus, gente Tem uma velha maluca Nesse jogo Meu Deus Eu achei que era algo Relaxa Calma, calma Eu não estou em choque Eu estou em choque Não, não estou Não estou 100% safe Gente, cadê vocês? Pelo amor de Deus Alguém deixou rastro aqui Eu estou seguindo o rastro Gente, alô Gente Ah, mano Meus amigos São muito incompetentes Chega a ser assim Fora da realidade Cara, morreram dois já Pegaram um Pegaram um Alguém pegou um, eu acho Ah, falta dois Teoricamente Apesar de que Ali está mostrando Cria um veneno Para entrar na estufa Ah, eles acharam a estufa Gente, onde é que é a estufa? Gente Ai, gente Ai, gente Na moral, velho Eles estão na estufa, mano Eu não sei onde é que é a estufa Não tem nada Não tem nada, né Segue reto toda a vida Meu Deus Meu Deus Esse labirinto está muito grosso Gente Alô Alguém na estufa Ah, eu voltei O que é o Oficial Mills? Tem uma foda de foda aqui Parece que Mannequins Enfimados Essa foda humana Caralho Jesus Caralho É pele humana Eles pegaram, será? Ah, descobre a ordem Tá, alguém descobriu a ordem Dos pedestais Falta um medalhão É o da estufa Gente, onde é que é a estufa? Alô Alguém na estufa Na escuta Alô Gente, cadê vocês? Alô Gente, pelo amor de Deus Eu vivi altas aventuras também Agora estou tentando Eu peguei quatro medalhão Meu príncipe Sozinho Onde você estava, mano? Eu corri de uma mulher pelada Num campo de trigo Foi inacreditável, cara Mas agora Quem que morreu? Quem foram os incompetentes Que morreram? Eu não morri nenhuma vez Nem eu Tem que fazer essa química aqui, ó Tá É, eu já O verde é o... Puta, é muita informação, cara Ó, você tem... Você está vendo essa fórmula aí? Estou vendo Você está? Em cada frasco tem um desses elementos São quatro elementos, certo? Tá Aí O CB está no vermelho Tá? Tá O azul está o CL Tá O SO está no verde Tá E no amarelo está o outro CH7 Então está SO Verde CB É... Tá Entendi Entendi O CB está no vermelho SO CB CL CH7 É isso? Calma Que? Ah, você... Vou falar a ordem para você, então Me fala a ordem, vai CL Calma aí CL? Isso Calma aí, só um pouquinho Desconfirmar aqui Calma O azul é CL Tá Tá, CL CB CB SO SO CB CB CR7 CR7 CL CL CB 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 Perfeito Consegui? Não sei Eles já inseriram... Mano, a gente pegou todos os medalhões E eles já inseriram, tá? O último está na estufa, vai Ah, tá, eu fiz o veneno para entrar na estufa Tá, cara, perfeito Boa, boa, boa Pega o último medalhão Pega o último medalhão aí Que eu peguei três Aqui, é ele aqui no meio Pega aí Peguei o último medalhão Peguei Tem um maluco enfiado no pau, velho Mano, eles passaram sem a gente A gente fez tudo Mano, eles passaram sem a gente, a gente fez tudo Mas de sacanagem Incompetentes morrem Ed, acho que temos que parar com as partes da estufa defeituosas Ainda tenho de dizer para a Etel acerca dos atrasos E ela vai a pensar que não estou a trabalhar Devo por continuar a falar com ela Uma boa mulher aqui sozinha Espero encontrar uma razão para ficar Wallace Por que você virou carioca, cara? Tem português de Portugal Por que? Português do Rio de Janeiro, né? Só se for, mano Que isso? O Rio de Janeiro teve uma colonização europeia advinda de Portugal, né? Ah, entendi Tá bom Entendi, entendi O daqui de Janeiro foi uma das capitais do Brasil, né? Tá, tá Tá bom Então, assim, o carioca e o português são próximos, querendo ou não Entendi Não, faz sentido Faz sentido Presente, presente Você está também de volta ou você está fingindo? Lógico que eu sei, né, meu príncipe? A velha pelada A velha pelada A velha pelada A velha pelada, você tem que mirar a lanterna nela, tá? Eu li uma carta falando isso Que ela para Qual a lanterna? Ah, não sei Aí é uma ótima Acho que qualquer lanterna, né? Eu acho que não, viu? Eu acho que tem que ser a de carregar Mano, a gente deu a volta a velha pelada Continua no mesmo lugar, mano E agora? Para onde é que a gente vai? Ah, eles já devem estar zerando o jogo, mano E a gente fez tudo Eles não pegaram nada, Cap Ah, cara É triste, viu? Triste, triste E agora a gente está aqui sofrendo Nossa, mano Pô, os caras nem podem deixar um rastrinho, né, mano? E você botou vida, cara A gente ferrou, né? Você sabe Você botou para ter vida Eu botei o modo normal Como assim para ter vida? Eu não escolhi nada Dá para tirar as vidas A gente nunca vai ter nada Ah, não, mué Mas daí Só falta... Aí foi de onde eu vim, mano Eu estava perdido, tá? Não tem outro caminho para cá Porque ali eu andei tudo Tem que ir um lugar que eu não andei Tipo, aqui, ó Não, não sei É, para cá É, para cá eu acho que é mais jogo Aqui ninguém passou Então, às vezes aqui é o... Ó, ó Acho que é aqui, hein Vai jogando os docinhos Ah lá, já tem um monte de docinho no chão aqui, ó Meu Deus, Cap Fechou, fechou Calma O quê? Não é possível, Cap Dá a volta Dá a volta Segue minha voz Dá a volta Eu vou tentar te achar Segue minha voz Consegue ir para a esquerda? Eu estou indo para a direita Aqui, ó Direitinha Está me ouvindo? Cap 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 Ó, mano Vocês estão de sacanagem Vocês dois, né? Não Vocês estão de sacanagem É É, não Vocês estão de brincadeira, mano Não, não Não, sendo que vocês não fizeram nada Porque eu peguei todos os medalhão, né? Não, como é que você colocou um medalhão no lugar? Eu não fui eu que coloquei Foram vocês Foram alguns de vocês dois Porque eu estava com o Cap Mas eu não tinha nem medalhão na mão Esse que eu rolei, mano Mas então Mas é que a gente pega em grupo Eu peguei três medalhão O Cap pegou um Não faz nem sentido isso Ah, você pega quatro medalhão? Ah, não sei É mentiroso Eu peguei três medalhão, cara Você tinha falado que eu peguei todos os medalhão Então você não pegou todos os medalhão? Eu aumentei um pouco Eu aumento, mas não invento Eu peguei três Que foi quase todos Você aumentou um pouco Ou quem dá barra do caralho? Eu aumento, mas não invento Não faz sentido Eles não fizeram, cara Ele pegou Era um medalhão Igual você Morreram ainda Vocês dois incompetentes Como que vocês morreram, cara? É, mano Eu e o Cap A gente foi separado por uma árvore, mano Ah, me poupe vocês, cara Vocês quebraram todo o clima, mano Que clima, cara Que clima, mano É, se você não tem o clima Não vem quebrar o dos outros, né Fal, me poupe, tá, mano Uma dica, uma dica Aumento a distância de visão aí no gráfico Tá, o meu já tá no máximo Ah, e uma dica Não morre, tá, vocês dois Uma dica também É, essa é uma boa dica também Uma dica Ninguém perguntou Ah, uma dica Uma dica É Aqui, ó Fala Fala, fala Ouviu? Qual que é a dica? Fala Uma dica aqui, ó Uma dica aqui, ó Pra você, ó Fala É, dá pra mudar a sua luzinha aí Por favor, queridão Desculpa, desculpa Já arrumei, já arrumei Porque o verdinho é meu A rosa é minha lacrême Ela nem percebeu que eu roubo Música de sexo? É minha casa, essa Eu já deixei a música rolando Pra gente já Na floresta Se eu não peguei nozinho Não tirava camisa Já não Pode tirar já Eu não tenho muito tempo Ela está vindo para mim Nesse fucking dia Eu não tenho nada Eu nem vi os outros medalhões Eu nem tenho Como é que é, Paulo? É, o cara já tem cinco filhos, né Não é à toa Não é à toa que já tem Pega no pulo, ó Como assim pega no pulo, cara? Eu mesmo falei Caralho, Paulo Na moral Não é só para não ter filho não, tá, mano? Pelo amor de Deus, velho Pensava que já tinha acabado Quando estava a aquecer O cara vira carinho, ó Como se não fosse nada Estiver ali, ixi Fica perto do fogo Ou dentro de alguma coisa Joã Vai ficar perto do fogo Consigo ouvir estes símbolos A chuspirar pra mim Na floresta Desculpa, velho Estou a enlouquecer Quando eu tentei também Quando eu peguei o símbolo Ele se desfez Pra que é que são? Por que, cara? Nossa, mano Eu quase criei tudo, velho Eu passei mal, velho Nossa, cara O cara fala do meu português Mas ele falando Cara O que ele falou? Ah, tem segundo andar Tem segundo andar Onde que eu ando de escada? Cuidado, viu, mano? Se o Paulo te levar pro quarto, mano Acabou É, Paulo Para de dropar os bagulhos, mano Olha o que você tá fazendo isso daí Pra ajudar a gente É, cara, mano Saberem que aqui é a casa A casa do amor, né, mano? Cadê o... Cadê o segundo andar? Quem que falou? Achei, achei, achei Achou nada, né, Paulo? Achou o quê? Nem tem segundo andar, velho Segue a lua Que lua, que nem a lua A lua me traiu E vocês tão subindo aí, cara? Pelo amor de Deus Tem que seguir a flauta Segue a flauta Segue a flauta Segue a flauta Flauta? Que flauta? Segue a luzinha vermelha Verde Ó, a gente fez isso na beta Na... Ah, mano... Ó, Paulo, para de deixar esses rastros Do cacete, velho Para de encher o saco, cara Não, aqui fora tem que deixar o rastro mesmo Não, aqui fora tem que deixar o rastro mesmo Não, não é para de encher o saco, mano Olha a areia pegando fogo Tem que ficar no fogo pro bicho não matar a gente Isso, isso, isso Entra aí, Vx Tava escrito na carta É, tem que entrar no fogo Não dá Deve ter outro fogo em algum lugar É, mas você vai fazer o que no fogo? O negócio ali Negócio brilhando ali, ó Vem cá Não, anda fora da trilha, cara É, se andar fora da trilha Ó, tem outro fogo ali na esquerdinha, mano Eu não quero pisar em cocô de cachorro Alan, por que você tá indo aí? Cara, porque tem um fogo, mano Por que eu não iria aqui, tá ligado? Esse vai ser o meu fogo, tá? Eu comprei ele Ele se enviar pro 7, mano Ele é muito materialista, né, velho Ele quer ter até o fogo do jogo, caralho Cara, eu não entendi, velho Se você não tem fogo, não vem desmerecer meu fogo não, tá, irmão? Eu tenho fogo honrado, cara Eu sei Gente, a... O bicho está ali O bicho está ali Não tem demônio, louco Seria melhor não tocar nisso Até perceber o que é Tem que perceber o que é isso Cara, a iluminação desse jogo é terrível, né A lanterna parece que, pô, está saindo direto também do cacete, né O Homem Madeira O Homem Madeira, Alan Você que gosta de pau, Paulo E aí, o que ele faz? Cadê ele? Mano, é o Homem Madeira mesmo Entendi Eu tenho que seguir as luzes, mano Eu li as cartas Eles leram as cartas, mas eles lêem Mas não entendem, né, o que está escrito Esse é o problema Cara, eu acho que esses negócios precisam destruir, tá, Deus? É a igreja, eu lembro, eu lembro Entrei na igreja Ah lá, achei Boa, boa, boa Essa casa tem segundo andar Tem que achar fósforo, eu lembro Fala, Cap, estamos aqui na casa do FAL Cara, chegamos na casa Ficou o CEP, ó, está trancado A gente precisa achar a chave, eu lembro Achar a chave, achar a chave Achar a chave É, eu lembro a gaveta que está Está no quartinho da esquerda ali Mano, por que tem uma foto do Galagô aqui na mesa? Cadê? Onde é o Galagô? Caralho, é ele mesmo Até com o bigodinho, cara Tem uma foto do Cap aqui também, mano Achar a chave, seus gerigotango Caramba, é igual mesmo, Alan Ó o Galagô aqui, gente, cabeludo Ó o Galagô cabeludo também Ó o Alan aqui, ó Nossa Quem sou eu, cara? Era uma paisagem aquilo Cara, engraçado que onde eu ando já tem rastro vermelho no chão, mano É, eu falo, ele já zerou Cara, e se a chave não for aqui? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que chave? Nem vi chave nenhuma Olha a gaveta direita É É isso? Pera, então não é a casa do Faw É a casa do Galax Pô, você vai ligar essa merda mesmo? Vai ligar essa merda aí? Cara, eu não lembro o que tem que fazer aqui Minha memória é muito ruim Cara, essa parte tá difícil, né? Abertura do pica-pau Como que vocês lembram da abertura do pica-pau, mano? Eita, é aqui o cemitério Eu lembro que tinha uma igreja, mano É aqui que tá Que eu preciso Qual que é o objetivo? Descobre o caminho pro sótão As porra não são streamer, não? Swifter e Zeke Não? Ficou louco? Swifter? Não, mano É Swifter Não tinha um Swifter que era Que era Jogar voo? Não era um careca, tá ligado? Não era Swifter o nome dele? Nada a ver Por que que ele estaria aqui? O Zeke é o cara que tem o podcast lá com o Cocarned Não? Nada a ver também Por que eles estariam nesse jogo? Nada a ver Ó, Warrior Dan Aí, ó Viu? Tem o Warrior também Às vezes o cara é muito fã de StarCraft De WarCraft Ah lá, ó Nascido calvo Careca, né? E morreu careca, mano Viu? É ele mesmo Não tinha lido Eu odeio o jogo que é muito escuro Sem motivo aparente Porque a lanterna é uma merda Tá ligado? Pô Nossa, me dá muita raiva, velho Porque, mano Não existe uma lanterna tão ruim Igual essa, velho Fala sério, mano Não ilumina nada isso, velho Será que meus amigos descobriram? Sem motivo? Não, cara Porque, cara É só porque a lanterna é ruim mesmo Se eu tivesse com a lanterna do iPhone aqui Ia ser melhor Não faz nem sentido Aí você pega o outro negócio É pior ainda Ilumina nada Plony Wrath Red McLeo New Dory Super Trap Cara, não sei se era pra eu estar vendo alguma coisa Mas eu não estou E meus amigos desapareceram Não sei o que tem que fazer nessa parte, mano Acho que eu vou ter que voltar lá pro começo E ler Porque meus amigos acho que não leram E daí ficou aquele clima de burrice, sabe? Tipo, ah, não sei o que eu faço Daí o outro lá também não Isso aí que é a convergência de Zack Cara, não sei o que isso significa, mano Alô Clima de burrice É, mano Cacetão, velho, é pelos 26 Calbutcher, velho, é pelos 36 Ó, alguém passou por aqui Tá cheio de vermelhinho Ó, a gente tem que descobrir o que é isso Pra poder destruir Meu Deus do céu, velho, que dificuldade Ó, achou aqui também Ele marcou, hein Alô 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 Ah Meu Deus Meu Deus, eu vou me tornar o que eu mais recritiquei Alguém que morreu nesse jogo de Nilba A fogueira não me mata? Ah, mas não tem o que fazer, né, cara Nem lembrava onde é que tava a fogueira Ah, ninguém vai saber que foi eu que morri, pelo menos Aí, era aqui que eu queria Deixa eu ler Ah lá, perto do fogo Ou dentro Ah, não tinha lido Bom, agora eu tô dentro Não tem como eu morrer aqui dentro Cara, eles devem estar me xingando Falando, pô, o cara morreu, velho Perto do fogo Você também leu? Cara, eu não li Eu apenas li, mas não preste atenção Calma, calma, eu tô perto do fogo Relaxa, 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 relaxa Aí, ó, Nilba não clica Você leu e ainda falou pros caras Que não matava no fogo? É? Impressionante, então, né, mano? De tratamento, então Não, não é normal Cara, cadê os caras? Alô, gente Pelo amor de Deus Mano, esse jogo tinha que ter um alto-falante Como é que eu vou achar eles agora? Eles descobriram Eles conseguiram chegar no xóton E eu não sei onde é que é a casa Eles descobriram o motivo Eles descobriram como Eles chegaram Encontre e destrua os três bustos Nossa Agora é minha hora de brilhar Depois de destruir os bustos Vai abrir ali, provavelmente Cadê? Tem um pra cá que eu lembro Tem um aqui Não tem? Aqui, ó Cara, como que vocês entraram no xóton No xóton, mano? Ué, a chave tava na casa Se eu geregotei Cara Me ajuda Tem que destruir os bagulhos O que que tinha no xóton? Tinha um ritual lá Tem que destruir Três bagulhos Eu vi, eu vi, eu vi Um foi Agora corre E depois tem que ir no cemitério Eu não morri, cara Quem que morreu então, mano? Foi o teu espírito? O VX O VX tava fazendo mais três juntos Cara, vocês ficaram na casa até agora E demoraram tanto tempo assim pra achar a chave Mano, era tipo assim Pega a chave aqui Aí você vai lá em cima Aí depois você desce de novo Aí você bota lá em cima Aí você desce de novo Era horrível, horroroso Cara, eu perdi Eu queria ver, mano Eu fiquei andando três horas perdido, mano Cara, perdido três horas, velho Cara, eu fui procurar a chave, tá ligado? Ó, aqui tem mais um Eu tô achando, hein É Aí, ó O outro tá lá pra trás, né? Não sei, cadê o outro, não Bota pra fogueira Bota pra fogueira Bota pra fogueira Foi pego pra mentira? Que mentira? Eu não minto Eu apenas dissimulo a verdade Acho que o outro tá lá pra trás, mano E onde que tava a chave, afinal, a primeira? O VX achou numa gaveta Cara, mas eu abri todas as gavetas, mano Cara Entra na casa Entra na casa Entra na casa Cara, olha o que vocês fizeram nessa casa, mano Mostra aí na trás dele Vamos aproveitar Eles transformaram a casa numa rave, velho Vamos setar, falso Nossa, meu dedinho tá doendo Tanto segurar o shift pra correr já, mano Cara, eu vou esperar no cemitério Pra entrar pro próximo Quando eles acharem o negócio Eu entro lá no cemitério Que provavelmente vai abrir, né? Então eu vou esperar eles acharem o último Aí eu venho aqui e entro no cemitério, mano Né? Daí eles vão falar Porra, quem que cortou meu barato? Cara, eu vou esperar eles acharem Tá? Andei muito já nessa floresta Eu não aguento mais, mano Quando eles acharem Eu entro no cemitério, mano Viu como é bom? Viu como é bom? Vocês nem sabem o que aconteceu, né? Pois é Quando vocês destruíram os três negócios A porta do cemitério se abriu A gente entrou e o chão caiu sob nossos pés Meu querido A gente abriu todas as portas da casa E você não estava lá Eu estava procurando a chave, cara Eu imaginei que estava na floresta A chave estava dentro da casa, cara E eu andei três vezes a floresta Por isso que eu sabia que tinha o cemitério Daí eu fiquei esperando Parabéns aí, irmão O que é que dá? A gente tenta andar junto dessa vez, hein? Tá bom, tá bom Vamos fazer isso Lê aí, Fal, o textão Pra quem quer que seja Que está lendo isto Já deve saber Alguma coisa não bate certo aqui Tentei explorar a residência Fear Mas fui atacado por Bem, não tenho a certeza do que ele é Ele trouxe-me aqui para baixo Enquanto ela esperava Não sei o que eles queriam para mim Mas não é bom Quando ambos se foram embora Consegui passar pelas barras Não consigo passar pelo portão De voltar para o labirinto Mas acho que encontrei um conjunto De três portões mais à frente São controlados por alavancas Espalhadas pelo labirinto Eles tinham deixado Téis chaves na mesa perto Mas só eram cinco precisas Para aceder a uma das alavancas Cinco chaves Eu escondi-as nas criptas Para que ele não as conseguisse recuperar Não tenho a certeza de onde isto leva Mas vou aderir Não vou ficar aqui à espera dele Vou aderir? Por que você vai aderir, Fal? Aderir? A camisinha Está descrito ali Ah, a camisa É Isso aqui não tinha, né? Quando a gente jogou Isso aqui é novo, então Não, isso aqui é novo Isso aqui é novo Essa parte é nova Vocês pegaram a chave na mesa? Tem os senos Ah, mano Eu fiquei sabendo que não é essa parte O que tinha na mesa? O que tinha na mesa? Mano, olha o rastro Que esses caras deixam, mano Eu não peguei a chave nenhuma na mesa Olha o ícone do Quake, mano Quakezinho, Quakezinho Cara, agora eu lembrei Porque eu estava andando sozinho Cara, eu estou mó feliz aqui Com o meu amigo Mr. Fal Você me fala um negócio desse Que eu acho engraçado Aí, ó A gente pegou essa chave Que a gente pegou Olha, eu apertei o botão Aqui e desceu Por que você apertou o botão? Porque era um botão Eu acho que abriu as portas Com esse botão Vê se abriu as portas Ah lá, abriu Eu aperto Não bota o seu botão Perto de mim Não, como? Abriu, mano Abriu, abriu Mas gente, ó Vamos para a direita Vamos para a direita Vamos andar juntos Dessa vez? Então, a gente já se separou Tá bom Mas pelo menos anda você comigo, tá? Eu não sei É, que bom que a gente se separou, né? Porque eles estão com problema Lá pra gente É, eles estão A gente voltou tudo, tá? Sério? É, melhor ir mais para fundo mesmo Para cá, ó É, mas para cá tem bicho Ah, não A gente desvia, mano Eu não estou ouvindo Será que é aqui? Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Ó, achei uma tumba A tumba do faraó Tumba 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 O faraó saiu da tumba 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 Ó, achei um negócio aqui É uma chave Chave Encontra outra tabuinha Ai, que bonitinha Tabuinha Sofaró, Sofaró Ninguém me dete Ninguém me dete Desculpa, cara Eu não sabia que você estava ouvindo Estou cercado por idiotas É, irmão Diga-me com quem andas E te direi quem és, né, Cap? É o famoso ditado É verdade Ele e a câmera Porra, a câmera está em cima do Objetivo há três horas Eu só vi agora o chat E daí você estragou o clima Completamente finalizando o negócio É, não A gente estava Por que você culpar eu? Cara, aparecia o Harry e o Cedrico lá no labirinto Foi um absurdo, mano Ah, e vocês estragaram tudo que a gente criou Ah, me desculpa aí, ô Desculpa, acabaram Eu não tô, eu não Tem alguém passando uma hora e vomitando Vamos pra cá, vamos pra cá aqui, ó Vamos pra cá, vamos pra cá Vamos pra cá Eu peguei uma chave, tá? O que que ela abre? Cara, normalmente abre porta Abre gaveta Abre trancas, entendeu? Tá, entendi Aqui, ó, aqui, ó Olha o que que tem aqui, ó Joga na cabeça dele, joga na cara dele Joga na cabeça, joga na cabeça, otário, babaca Uh, vacilão 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 Vai andar sozinho aí, ô Caveirinha de merda Vai Vai Vaza, vaza Vai embora Vai embora Uh 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 Eita Voltei, voltei Voltei O cara tem 30 anos, né, cara O cara tem 30, mano Mais, às vezes, né Tem, tem, tem Tem até mais, um pouquinho Dependendo, né Quem? A caveira ou vocês? A caveira ou vocês? A caveira, cara A caveirinha que eu tava andando ali, porra Não era a caveirinha? Tem caveirinha, cara Gente, não era melhor a gente ir lá pra baixo? Cara, cadê o fall? Você viu? Agora... Eita, tamo indo lá pra baixo, aqui, ó Ahn... Tamo descendo, olha Ela levantou A gente tem que achar a tabuinha ainda É, eu tô com uma chave Nossa, tá crocante? É o osso, é o osso Cinco chaves e três alavancas Então você tá vendo o sábio? Nossa, tem cinco chaves A gente tá nas catacumbas de Paris? Sim Não É sim É a lord do jogo Então eu vou confiar nele Eu nunca fui nas catacumbas, irmão Ele só foi na Disney Olha o fall, olha o fall Eu estou preso nas catacumbas Caipa Calma, pera Aqui, aqui Ele não consegue sair Aonde que ele tá, cara? Eu estou preso nas catacumbas Aonde? Aqui Ai, você me sentiu Aqui, cara Ele tá aqui Cara, me achou Me achou, mano É, falta um tempo Pra cá, pra cá Aqui tem coisa nova Pra vocês aprender a andar junto Andar junto, andar junto Mas eu tava andando junto, cara Com o VX Aí é bagulho de dividir nós dois, mano Aqui, não é aqui? Não sei Tem que seguir as tochas Com a tocha é coisa nova A tocha no seu Nossa, eu ia falar a mesma coisa É, é isso O cara tem mais de 30 anos, né? É, o cara tem mais de 30 anos Depois fala de mim aí, ó Aí, ó Mais uma tablinha Ó, mais uma carva Uma palva Uma chave Desiste Uma calva? Desiste Ó, tamo com uma tabuinha E duas chaves Vamos botar lá E botar a tabuinha lá Agora É, mas a gente Tá aqui Tabuinha, peguei Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui a tabinha Ah, vamos voltar Vamos voltar Então vamos voltar lá, então Vamos, vamos voltar Vamos botar a tabuinha Tabuinha É só seguir as luzes Segue as vermelhas, mano É, só seguir as luzes Tem luz no mapa inteiro É, esse é o problema, mano É, vai Segue a luz aí Segue a luz Não, não pode A vermelha é proibida Seguir Aí deu o caralho mesmo Aí deu o caralho mesmo Aí deu o caralho mesmo Eu tô preso Caralho, portão fechando a minha Olha aí Socorro 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 Me levanta Por favor Para Não Não Vai, vai Ah, mano Se deu mal Morreu, né, mano Pera, pera Agora vai Ui, quase Pera Ele morreu Ele morreu Ah, mano Porra, velho Os amigos São muito incompetentes Chate É difícil, velho Nossa, mano Cara, por que que eu fiquei preso, mano? Por que que eu Que fui a vítima? Cara Mas caveirinha Mano Ah, morri 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 de novo Gente, eu morri de novo Não é possível Não é possível É muito incompetente É muito incompetência, cara Aí, pronto Voltei a tabuinha Apertei, apertei Agora vai abrir a porta do Quake Agora abriu as outras portas Não vai, vai abrir a da esquerda Vai abrir a da esquerda Agora Aí, ó Mário Bebê A porta do Mário Bebê Eu não vou na frente, não Nem a pau, mano Vai? Sim, porque quem morre normalmente É quem tá atrás, né? Vai ficar preso, ó Olha, imagina, imagina Que armadilha, cara? Não é, a porta Separou nós de novo Ah, mano Graças a Deus, mano Nossa, ainda bem que eu tô com eles Nossa, que senhora, velho Tá maluco E merece, né, velho Eu fiz de propósito Eu pisei de propósito na armadilha, mano Eu sei, eu sei É Eu queria ficar sozinho comigo, né? Sim Tempo que eu tenho uma chance É Tá um negócio bom de fazer na catacumba Ah Explorar Os buracos Os buracos Tá Então E aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Aqui mesmo Ó, chave Tem um negócio no chão Isso aí Vai A porta Abriu a porta Tá em você Olha atrás de você É jogo da memória É jogo da memória Eu sou bom Ai, ai É sério, cara Live de 24 horas Não Tela Tela o pai Tela o pai Aqui, ó Olha aqui, ó Calma É nesse, então É nesse, então Ó Ó Ó Um já foi Ó Ó Esse daqui é aqui, ó Reseta tudo, Cap Minha memória tem que ser muito boa É Reseta Calma, calma Deixa eu perceber, então Hum Não No seu tempo Ó Y embaixo Olhinho aqui Tá Boa, tá Você lembra desse? Esse a gente nunca pegou Deve ser aqui Eita, tem outro olhinho Não, 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 não Não, você tá fazendo Calma, cara Eu preciso ver as opções Você tem que ver pra saber, né É Ah, eu já esqueci tudo Eu esqueci tudo Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Meu Deus do céu Tá Aí eu vou te ajudar Me ajuda Por favor Não Tá bom Primeiro Eu já sei onde é Tá, isso O olhinho eu sei onde é que é Posso mexer Isso Esse aqui Tá Aí esse aqui É lá em cima Né Aí esse aqui Esse aqui Né Errei Mas já tá Tem outro olhinho Cadê o outro olhinho Não, esse é o olhinho de cima O olhinho de cima Acho que é aqui, ó Então Onde? Aqui, ó, quer ver? Viu? É aqui Ah, o olhinho de baixo é esse O olhinho de baixo é esse Esse daqui Onde que é o outro desse? Ali? Lá em cima Não Aqui em cima, isso Aí aqui o olhinho Esse olhinho de cima Isso É o olhinho de baixo aqui Isso Hum, esse aí eu não tô sabendo não, viu, tiozão? Acho que é aqui, ó Viu? Tá, tá Aí calma Faz outro Tá, vou puxar esse então Ah, esse aí sim Esse aí é aqui, ó Nesse canto aqui, ó Não, é em cima, capa É esse aqui, ó Ah, errei Esse aqui Não era, não Tá Esse aí é esse, isso Ah, esse é esse Tá Ah, esse é o de baixo Isso Tá Esse aí, esse aí Qualquer outro? Qualquer outro? Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima Que é aqui Errei É aqui, mano É aqui, ó Esse aqui Isso Não, aqui, ó Aqui é esse Esse, é esse Aqui, ó É esse Ah, tá Caraca 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 Não, é esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu tenho duas chances Esse Chat, onde era esse? 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 Esquerda? É esse aqui? Esse aqui? Resolvi Resolvi o enigma Resolvi o enigma Eu vou apertar a porta Usa três alavancas Nossa, eu usei uma Meu Deus do céu Eu preciso mijar Tipo, urgente, mano Gente, eu consegui resolver O enigma do quebra-cabeça Então, tem um enigma Eu resolvi Onde vocês estão? Vocês estão em cima Não, a gente está embaixo Tem umas caveirinhas Aqui, está com nós Anda agachado do lado da caveirinha Eu resolvi o enigma Da memória E apertei uma alavanca Boa, nice Parabéns Eu não sei Onde vocês estão Eu não sei descer Mano, a gente está Andando no andar de baixo Eu não sei chegar No andar de baixo Porra, gordinha Joga, abre a plus seis Obrigado Achei o andar de baixo Obrigado Risadinha, abre a plus seis Jovani, abre a plus seis Black Link, abre a plus seis Achei, achei Não, o pau não veio aqui Nem fudendo Não tem rastro De merda Meu Deus A caveira é muito inteligente Ah, gente Não dá para correr, cara Eu fiquei preso Com a caveira Corre agora, mano Agacha Eu agachei, mano Foi agora Para eu saber Onde é que eu estava Quantas chaves a gente achou? Falta uma chave Só Para a esquerda, né? Desce Sobe Impine Rebola Gente, alô Nossa Coitado do Cap O Cap Nunca vai saber Chegar onde eu estava Eu nunca vou saber Chegar onde ele estava Oh, gente Oi Eu morri Você está onde? No labirinto das caveiras Eu estava Eu não sei descer Seu cu de burro Vou usar outra alavanca Faltou uma chave Isso, ó Onde vocês estão? Está ali que eu morri Tá, achei o caminho Que eu faltava Onde vocês estão? Aqui Boa, boa Onde vocês estão? Estou voltando Eu estou aqui com vocês Aqui, ó Do meu lado Aí, ó E aí? Atrás de você, Fal Aqui, cara Você não está me vendo? É... Gente Achei o Alan Achei o Alan Achei o Fal É isso? Vocês resolveram? É, a gente acabou de resolver Tem mais um Bracal Vem cá Ah, eu resolvi um da memória Com o Cap Um porco assassino Correu atrás dele Vocês viram? Não Mano, tem um porco muito grande Tem um porco muito grande Eu vi ele andando Eu vi ele andando Mas eu não... Cadê o Cap Ele está perdido Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Está sempre Olha o labirinto aqui, ó É, eu passei por aqui Eu fiquei preso com a caveira, mano Ops, me jate por gente, mano Ué, faz aí, ó O chão é de terra Não é de terra É de osso Ah, não É de terra mesmo É de terra É de... É daquele negócio lá Do Minecraft Lá do... Esqueci Entendi Cascalho 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 Juliana, Brapolução E põe um tirelo Obrigado, Brapolset, mano Do... do Mind Uau Eu esqueci É só o... Alguma coisa Colstone Aí, chegamos no centro aqui Pode ter chave aqui E cadê o enigma do centro? Não sei o que tem aqui Falta uma chave e uma alavanca Boa, falta alavanca só agora Cadê o enigma que vocês falaram? A gente já fez Enigma, cara Ué, o Fal falou que tem outro enigma pro lado Ah, eu achei que era aqui, cara Mas não é Glowstone Nossa caveira, ela grita, hein Ah, você não viu o porco É, eu ouvi Eu ouvi Aquele berrão foi o porco, mano? Foi o berrão ou o porco Caveira, caveira, calma Andando agachado, a caveira não mata? Como é que é? Como é que vocês descobriram isso? Andando agachado Uau, eu acho que... Ih, mentiroso Mentiroso, vai morrer Vai morrer, Fal Você vai me levantar Você mentiu pra mim, porra Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo, foda-se Ai, VX, levanta nós VX Vem pra cá, vem pra cá, vem Eu vou morrer, eu vou sangrar Eu vou sangrar, rápido Ele vai me matar Dá moral, véi Ô, da moral Ô, Fal Que dê de jirico do caralho Cara, o Fal mentiu, mano É lógico Quem reclama quando dá certo? Ninguém reclama quando dá certo as coisas Eu não deveria ter confiado no Fal Porque ele caiu na fake news da lua azul, mano A culpa foi o Alan, cara Minha, cara Me poupe Espera um mijar Você sabia disso, Alan? Que que foi? Qual que foi a fake news? O Fal caiu na fake news da lua azul Ele ficou mirando na lua lá E falou que a lua não tava azul? Não É que falou que a lua ia ficar azul E aí ele ficou 5 horas lá com a esposa dele Fora de cabelo e ele tá lua Sendo que era fake news Cara, mas era fake news? Ele fez isso e botou assim no Instagram Gente, eu vi ele no cobertor No cobertor, mano Era um roupão, era um roupão, velho Para de tacar coisinha Cara Pô, espera eu mijar Eu não quero ficar sozinho Eu vou mijar também Tá bom, eu vou mijar também Não Obrigado.